Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A paz de Deus aí a todos. Estão animados? Pessoal, vamos aqui para mais uma aulinha abençoada, gente. Eu vou ensinar aqui algumas técnicas de pintura que é primordial para quem está iniciando ou para quem já sabe pintar, que é a técnica de puxadinha. Essa técnica você vai usar para fazer frutas, essa técnica que eu vou ensinar você vai usar para fazer margaridas, para fazer rosas, para fazer maçã, que é fruta, para fazer margarida, crisântemo, tudo. Então, é uma técnica onde você vai aprender a ter mais leveza, ter mais destreza na puxada da pintura. Eu sempre passo isso para os meus alunos, tá bom? Porque eu não fiz risco. Eu fiz só aqui o quê? Duas bolas com o fundo da tinta, ó, da cola aqui, tá? Que é cola de fixar o pano. O que foi que eu fiz? Fiz aqui dois círculos. Você pode fazer menor ou maior. E aqui, o que eu fiz? Fiz um círculo, tá? E meio círculo. Um círculo completo e meio círculo dentro do outro círculo. Ou seja, eu fiz aqui essa bola, ó, tá vendo? E aqui eu fiz mais outra meia bola, tá certo? Aqui vai ser a boca, tá? Vai ser a boca do nosso trabalho. Se for para fazer rosa, você também pode fazer, ó, esse mesmo círculo também, tá? E faz aqui a meia lua e outra meia lua aqui. Aqui já é o risco de uma rosa, tá bom? Eu vou ensinar aqui melhoras, Gil. Deus abençoe, filha. Melhoras aí para você. É, se medica aí, tá bom? Ó, vamos lá. Aqui, vamos fazer aqui uma marcação no meio. Pronto. Já tá aqui os nossos gráficos. Vamos agora na prática. Ó, primeiro vamos fazer aqui a margarida, tá bom? Vou ensinar aí três técnicas para vocês. Pego aqui azul turquesa ou alguma cor forte. Venho aqui, ó, preenchendo aqui o meu círculo e vou essumando o final, tá? Aplico a tinta aqui ao meio, ó. E quando eu vejo que a tinta vai acabando, eu vou para as bordas desse círculo, desse entorno, ó. Olha lá. Tá certo? E aí eu preciso de um tom de sombra, né? Gente, a pintura, vamos lá, quem tá iniciando, trabalha com esse degradê, com essa paleta base. Aí vou pegar o quê? Uma sombra, que é o azul mais escuro ainda, que eu vou utilizar o azul marinho, tá bom? Ó, pego aqui um pouquinho de marinho para a sombra, ó, passo aqui no meio e jogo para o entorno. Ou seja, três cores, base, sombra e eu preciso de que agora? E aí, vocês sabem? Preciso de que? Depois da sombra. Qual a ordem, gente? É base, que é a primeira cor que a gente aplica, né? Isso, sombra, que é o que vai dar profundidade e aí eu preciso preciso de uma luz, né? Isso, preciso aí de uma luz, tá bom? Então, para a luz, eu vou utilizar branquinho para facilitar aí para vocês. Vamos lá. Pego um pincel lixado normal, aquele meu com o cachorro comigo, vocês já sabem, né? Esse pincel ainda acho que foi a Gilda que me deu, foi a irmã ID. Eu não lembro, tá? Que Deus abençoe quem me doou esses pincéis. É, e todos que estão assistindo também, Deus abençoe, tá bom? Ó, pego aqui, olha lá, um pincel normal, gente, número 12 ou número 14. Esse aqui é um pincel básico, né? Da Léo e Léo, pode ser pincel chato, tá? Ele é pincel chato, esse é número 14. Mas da Condor, ele é 12, número 12. E aí, você olha bem, coloca a tinta, não é bom colocar em cima do pano, tá bom? Vou colocar aqui, porque às vezes a gente, o pincel cai, borra e aí você perdeu o seu pano. Toca a ponta do pincel, gente, olha lá, como o pincel tá, tá reto, né? Tá aqui em pé. Eu toco, pressiono um pouquinho e eu venho jogar ele aqui para esse centro, ó. Tudo dali para esse centro. E eu tenho de ter esse autocontrole. Por isso que eu tô ensinando essas técnicas, para que você domine o pincel, não ele te dominar. Que às vezes a gente faz, ah, poxa, a pincelada não era essa, mas o pincel não me obedece. Então, essa técnica, ó, e eu jogo. Antes de chegar lá, eu já vou levantando. Perceberam como foi rápido, ó? Jogo. E vou dando algumas envergadas, ó. Jogo e vou levantando, ó. Jogando. 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 E levantando, ó. Ó. Posso fazer mais largo com a cara do pincel. Posso dar umas envergadas aqui, ó. Para dar leveza, ó. Então, eu controlo, ó. Eu quero que a pincelada vá até lá perto. Então, eu controlo a hora que eu quero subir o pincel, gente. Vamos fazer em câmera lenta, ó. Vou e levanto. Vou e vou levantando. Vou soltando a pressão exercida no pincel, ó. Vamos lá, repetir, ó. Ele tá apertado. Tá vendo como ele tá apertado? Eu vou soltando, tirando a força. E tiro toda a força. Entenderam? Obrigado, gente. Deus abençoe. Então, eu venho. Pressiono. Quando vai chegando, eu vou soltando a força. E aí, eu vou colocando velocidade, ó. Tá vendo, ó? Velocidade. E controlando aonde eu quero aí as minhas pinceladas. Com isso, a gente já forma aí facilmente uma margarida. Ah, quero fazer agora um miolo. Ah, gente. Você quer fazer um miolo simples? Ó, faz uma base. Tudo tem que ter uma base, tá, gente? Tem que ter uma cor base. Pega aqui, ó, um sépia pra uma base, ó. Toca até com esse pincel sujo mesmo, ó. Cara do pituar. Dou aqui umas batidinhas. Faço aqui uma base. E aí, eu vou iluminar essa mesma base. Posso ir até com o próprio pincel. Ó, um pouquinho do amarelo canário. E colocar aqui, ó, um pouquinho de luz aí nesse miolo. Coloca mais um pouquinho, ó. E aí, gente, você já conseguiu, através dessas simples técnicas, fazer uma margarida. Faz várias, várias, para praticar. Não faz só uma, errei, pronto, desisti. Não, gente. Não é assim. Essa técnica é ótima pra você trabalhar essa leveza na mão. Ah, minha mão é dura. Ótimo. Vai praticar. Faz umas dez. Pega uma tirinha de pano. Um, 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 é, a gente... Percal, tricoline, pampeline, tá bom? Que é um tecido mais leve e vai praticar. Tá bom? Vamos aqui. Vou pegar aqui... Vou pegar outras cores, né, aqui, pra gente fazer, ó. Base. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui o pitaya, tá, gente? Vamos com o pitaya. Pitaya, vem aqui, meu filho. Vamos com o pitaya? Ó, pitaya, base. Quando você pega ele, você já sabe que você vai ter de ter uma cor mais forte que ele. Quer ir logo pra qual, gente? Vamos pra rosa. Ó, pra quê? Vamos pra rosinha. Não, deixa a rosa por último, tá bom? Vamos aqui pra o... Pra que bucrisante, irmão. E aí, ó, vem... Gente, obrigado. Recebi agora uma doação de... Uma doação. Não vou tá citando valores, tá? Até porque é antiético, mas gratidão. Ah, o pessoal que doou aí um pix, tá bom? Foi o primeiro da noite. Mas que Deus abençoe e que abra as portas aí para outros, tá bom? Deus abençoe. Gratidão a todos que estão colaborando, que já vem há sete meses aí ajudando, tá bom? E ajudando em oração, ajudando em doação, tá certo? E que eu possa retribuir, que Deus me dê força e ânimo pra retribuir pra vocês através das minhas humildes aulas, tá, gente? São aulinhas simples aqui nos pedaços de pano, mas é de todo o coração, tá bom? Ó, o crisântemo, gente, você vai fazer isso aqui. Um círculo. Círculo. Exumando o final, sempre. Exumando aqui pra não mostrar marcação do final da tinta. Amém, meus irmãos? E aí você vai fazer uma saia. Ó, pega aqui o pituar e abre aqui uma saia também, exumando o final, ó. Tá vendo? É por isso que eu fiz, não fiz gráfico, gente. Porque nem precisa, ó. Tá vendo aí? Fiz aí, já tá feito aqui o nosso crisântemo. Tô bem, gente. Eu ia trocar o gesso ontem, né? Mas ainda estamos nessa batalha de tá arrecadando aí os valores do gesso. Aí o médico adiou para a próxima quinta. Se Deus quiser, aliás, se Deus permitir, né? Ele há de preparar. Ó, vamos pegar agora a sombra. Uma cor mais escura. Nesse caso, nesse caso, eu vou usar berinjela. Eu gosto muito da cor berinjela. Obrigado, Odete. Manda um abraço aí para o seu esposo, para a sua família, tá bom? Deus abençoe, filha. Olha lá. Pituar sombra, lembra da regra, né? Base, sombra e luz. Venho aqui na boca para fazer a profundidade aqui do nosso crisântemo. Ó. E aí você soma também. Profundidade. Vou dar mais um pouquinho, ó. Quanto mais sombra eu coloco, aqui fica parecendo um buraco. Perceberam isso? E eu vou fazer aqui o pé da saia do nosso crisântemo, ó. O meio aqui dele. Igual a rosa. Quase o meio. Gente, por isso que eu digo, vai praticando outras flores até chegar na rosinha. Ó. Aqui. E vou tirar. Essa marcação não pode existir. Tá bom, ó? Você não pode mostrar a sua pincelada. Então, você varre como se estivesse varrendo a casa com o pituar. Pronto. Feito isso, vamos agora puxar ele? Mesma técnica. Mesmo pincel número 12. Ó. Mesmo pincel. Branquinho. Obrigado, dona Eva. Deus abençoe. Olha lá. E aí a gente começa aqui esboçando a boca dela. Dele, do crisântemo. Ponta de pincel. Não é o lado. Ponta. Eu venho puxando aqui, ó. Para um lado. Puxadinha e solto. Para o outro. Vou fazer algumas puxadas aqui em cima, ó. Para um lado. E eu solto aonde eu quero, ó. Para o outro. Então, esse controle, vocês têm de ter, gente. Para pintar, ó. Um, dois. E venham mais alguns aqui fazendo a boca do crisântemo. Percebam que só com puxadinha já fizemos a boca aí do crisântemo. Que poderia também ser aí a boca de uma rosa. Não é verdade? Não poderia isso aqui formar uma rosa? Já, já a gente vai para a rosa, ó. Agora, vamos fazer essa parte do copo do crisântemo. Pego aqui, abrindo um pouquinho e puxo. Percebam que ele vem grosso, mais apertado e eu vou soltando. Tá certo? Vamos lá em câmera lenta. Do outro lado. Aperto. Vou soltando. Soltando. Soltei. Ficou aqui, ó. Escondeu o final da pincelada. Entendeu? Aí, eu só coloco um pouquinho de velocidade, ó. Vou puxando, dando essa leveza. Puxo aqui do outro lado, ó. Dando aí leveza, ó. Fiz aí a boca do crisântemo. Entenderam a importância dessa técnica aí? Ah, pessoal, nem risco colocou. Parece uma aula tola. Gente, não adianta também a gente só colocar gráficos aqui e pintar. Sem passar para vocês o porquê das técnicas. As técnicas que a gente utiliza. Tá bom? Ó, vamos lá. Toco a ponta do pincel. Pego a carga da tinta. E venho aqui, ó. Por isso que eu essumo também. Pra esconder onde eu parei, ó. Vou puxar agora tudo de um lado e do outro. Igual, ó. Aqui, ó. Coloco aqui. E se ficar um pouquinho, eu dou só um leve toque. E aí eu vou jogar até o pé aqui, ó. Eu quero parar a pincelada aqui no pé da sombra. Então, eu tenho de ter esse autocontrole. Puxo de um lado, do outro. E venho aqui, de um lado, do outro. Vou puxando, dando leveza. Envergaduras que as pétalas não são reta. Ó. Feito aí o crisântema. Pego aqui duas pinceladinhas na ponta. E coloco algumas pétalazinhas aqui. Soltas. A vussa. Aprenderam essa técnica? Gostaram? Vamos agora, gente. Para a rosa. Deixa eu ver aqui que cor eu vou fazer essa rosa. Deixa eu ver se eu tenho um branco aqui que dá para fazer ela branca. Deixa eu ver. Amarelo. Vamos fazer ela amarela, tá, gente? Pega aqui o amarelo. Ó. Amarelo. Pituar. Deixa eu limpar aqui o pituar, que está sujo. Gente, compartilha também, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado também a todos que estão colaborando aí, tá certo? Logo, logo, fevereiro já terei terminado. Graças a Deus recebido alta desse tratamento. E voltarei para Alagoas, né? Para a minha casa, onde a gente vai pintar mais ainda. Com a ajuda de Deus, né, gente? Ó. Círculo. Apago aqui o final também, dou aquela essumada. Ó. Agora, base. Falta o quê? Sombra. Sombra eu posso ir com um pouquinho do siena. Mas aqui eu vou com caramelo, para vocês verem aí também. Um pouquinho do caramelo, ó. Eu venho na boca, a boca aqui da rosa, tiro o excesso e faço também, gente, a saia dela. Igual aqui que eu falei, ó. Chego aqui, faço a saia da rosa. Tiro aqui a marcação. Pronto. Deixa eu colocar mais um pouquinho de sombra aqui na saia. Ó. Pronto. Vamos agora puxar a rosa. Tinta na ponta do meu pincel. Eu não vou com o branco, gente, agora. Eu vou pegar uma luz. Um amarelo mais clarinho também pode servir de luz. Tá? Pego aqui o canário. Amarelinho canário. Tinta na pontinha do meu pincel também. Não de um lado. Na ponta, ó. Toca a ponta. E eu venho aqui, ó. Igual o crisântomo. Para um lado. Puxo aqui para a ponta da boca. Tiro o excesso. Vou puxar outra pétala do outro lado. Do outro lado. Tiro o meu excesso. Vamos puxar agora a boca dela aqui, ó. Para um lado. Jogo o excesso para dentro. Outro lado. Fecho a boca dela aqui, ó. Vamos fazer mais um cortezinho, gente, no meio. Pontinha de pincel. Corte no meio. Tirei o excesso. Depois de feito isso, a boca dela. Você pega a tinta na ponta e faz aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Essa é a voltinha dela aqui do copo. Só isso, gente. Aqui a boquinha. E pega esse excesso e faz o copo dela, ó. Pega aqui o excesso. Faz o copo. Agora você vai puxar todas as pétalas seguindo o pé do copo. Ó. Puxo uma desse lado. Jogo o excesso para dentro. Uma do outro. Uma de um lado. Uma do outro. Uma do outro. Aqui embaixo. Puxo outra pétala e jogo o excesso. Chego aqui no meio. Algumas avulsa. E fica aí, gente, a nossa rosinha toda puxadinha também. Gostaram aí da aula, gente? Dessas técnicas? Então, pessoal, é muito importante, tá certo? Essas técnicas aí, tá? Para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Pratiquem essa puxadinha que vocês vão aprender bastante. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite abençoada. Tchau. 30 dias. Obrigado.